Nós estamos aqui em Angola, hoje é um dia muito especial, nós estamos jantando num restaurante bem especial, celebrando um trabalho que estamos fazendo numa empresa angolana e junto também com ministérios de Angola, de aumento de performance, engajamento e eu queria aproveitar esse momento, porque isso é uma realização de um sonho, nós estamos aqui com um dos nossos associados e eu gostaria de aproveitar esse momento de realização para perguntar para o nosso associado Manicor, Manicor, o que você acredita que vale a pena ser um associado da SP Coaching e quanto isso te trouxe de benefício ser um associado da Sociedade Brasileira de Coaching? Vilar, eu gostaria de iniciar falando que para mim é uma grande honra fazer parte dessa família, nós somos uma família, nós somos um time. São a verdade, uma família. E por que eu digo que é uma grande honra? Porque não só da forma como a gente busca se desenvolver, eu acho que tem algumas coisas que precedem o sucesso. Então, por exemplo, para a gente ter sucesso a gente precisa ter as melhores estratégias. Além disso, a gente precisa ter um bom produto, porque não adianta saber o que precisa fazer sem ter um bom produto para entregar. Você pode até ter vontade de construir uma empresa de coaching, construir uma empresa de treinamento, só que sem um bom produto. Pode até ser uma pessoa bem dedicada, que lê a 10, 15 livros. Quanto tempo demora para desenvolver os produtos que você possui? Pois é, para desenvolver um treinamento, para desenvolver uma metodologia que permita gerar resultado rápido para o nosso cliente. Porque eu acho que essa é uma grande preocupação que se encaixa dentro de um propósito. fazer isso sozinho, eu diria que é praticamente impossível. Fazer isso sozinho... Ou iria demorar muito tempo. Ia levar praticamente o tempo de uma geração, de uma vida. É o que eu tive. E quando a gente se junta para trabalhar em grupo com um propósito de gerar qualidade, de gerar felicidade através de realização, de resultado de empresas, de times e de pessoas, realmente a gente forma um time muito mais forte. E sem dúvida nenhuma, é o que acaba trazendo essa grande honra, essa grande satisfação. Agora, como foi a experiência, humildemente, vai, de participar comigo, e é isso que nós fazemos na Sociedade Brasileira de Coaching, da oportunidade de pessoas, dos nossos associados, de participarem de eventos comigo. Como foi a sua experiência, o que isso trouxe para você, e até mesmo quanto acelerou, através do aprendizado, acelerou a sua capacidade de melhorar a entrega para o seu cliente? Não precisa medir palavras não, tá? Pode falar. Tá bom. Eu acho que na carreira de qualquer profissional, todo profissional sonha em ter um mentor do lado dele. Sonha em ter um mentor, porque em qualquer carreira, o profissional sabe que várias pessoas já passaram por aquele caminho. Quando você tem uma pessoa que tem a experiência para dividir com você, certamente você potencializa em curta jornada. Só que o que acaba acontecendo também? Eu acho que essa é uma questão importante. Tem níveis de mentorias. Então, uma coisa é você contar com um mentor mais experiente. Outra coisa é você contar com uma mentoria de uma pessoa que é referência no mercado. Isso faz a diferença. Isso é o que representa performance. E sem dúvida nenhuma, além de eu contar com uma metodologia que teve todo o carinho, de embasamento científico e de cuidado mesmo, de qualidade da metodologia, quando eu recebo esse aditivo, vira um foguete. É verdade. E foguete é para voar. É para voar. Não nasceu para ficar aí solo. Pois é. Agora, eu estou com a minha autoestima abalada, eu estou com baixa a minha autoestima. Se tivesse alguma coisa para você mencionar, o que marcou, o que impactou para você e que trouxe de aprendizado, olhando eu atuando como coach de uma empresa extremamente bem sucedida, que fatura hoje dezenas de milhares de dólares, o que te marcou? Qual foi a... Se tivesse uma impressão? Falou assim, puxa, isso eu quero ter para mim e é isso que eu quero fazer. Para mim, sem dúvida nenhuma, a parte comportamental fundada em atitudes positivas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a forma que você tem que se colocar em uma reunião de business coach? Qual é o foco que tem que ser dado? E qual é a atitude que tem que ser conduzida à sessão? A energia, né? A energia que tem que ser conduzida à sessão para você realmente conseguir gerar valor, e gerar valor alto para impactar o cliente e o cliente sair completamente satisfeito com o trabalho que foi feito e que acaba colocando a gente numa rota de sucesso. Lógico. Uma rota de sucesso. Cliente satisfeito é cliente que indica e compra mais. E permanece com o cliente, né? Fideliza o cliente. Gostaria de fazer um brinde. Foi um prazer estar aqui com você em Angola, mesmo de coração. De verdade. Você é um baita profissional. Foi um orgulho ver você conduzindo as suas sessões de coaching com a equipe de vendas, da equipe comercial. E eu tenho a certeza que você vai ser mais sucedido do que você já é. E é um orgulho, de coração, tê-lo fazendo parte da nossa equipe. Legal. Para mim é uma grande... Nosso sucesso. Obrigado pela confiança, pelo apoio. E é de coração. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.